E aí Quebrado serviço Um a um Terceiro e último sete valendo vaga para a final contra Adriana Pérez a Venezuela Que situação complicada né para ambas jogadoras né Agora Andréa Gamisa aí também não soube jogar com a vantagem Não soube aproveitar o momento psicológico que ela tinha A vantagem psicológica que ela tinha Agora parece que está tudo igual As duas tenistas demonstrando essa instabilidade Quinze e zero Quinze e zero Essa acho que saiu Quinze iguais Quinze iguais É no contrapé Quinze e trinta Quinze e trinta Trinta igual Quarenta e trinta Quarenta e trinta Cepel confirma Faz dois a um No terceiro e último sete Não resta dúvida que quando a Cepel bate na bola Ela tem um domínio amplo Mas Não é sempre que ela consegue aí Jogar com essa intensidade Com essa tranquilidade Ela precisaria aí Realmente de um Um trabalho maior psicológico Para saber Administrar essa Essa sua qualidade técnica Mas Curiosamente Isso Não se trata de um privilégio Da Verônica Cepel Porque a Andrea Gamis também Sente muito esses momentos Importantes da partida As coisas naturais De quem ainda tem Dezoito Dezenove anos de idade Sabem da importância Num torneio como esse É um torneio histórico Para essas meninas Estão chegando As semifinais Num torneio dessa importância Do Mastercard Tennis Cup De boa premiação na ATP E elas Estão aí a um passo De uma final Isso pesa bastante Tempo Olha que imagem bonita aí Daqui a pouco Bat boy Ele vai prestar atenção no jogo É o futuro, né? 15 e 0 15 e 0 15 iguais 15 iguais E quando ela bate na bola É bonito, né Dudu? Bola anda Tem ângulo Olha aí Apesar de todo esforço Não conseguiu devolver A Andrea Gamis 30 a 15 30 a 15 30 a 15 40 a 15 Toda vez que ela só devolve A Gamis aproveita bem A situação Apesar de todo esforço Apesar de todo esforço Apesar de todo esforço Apesar de todo esforço 0 a 15 0 a 15 Mais uma vez Tentou colocar a bola em quadra Não é assim que ela sabe jogar 15 a 15 15 1 a 15 15 a 15 15 a 15 Errou. 15 e 30. É justamente nesse momento que ela fica hesitando e comete o erro. 30 e iguais. 30 e iguais. 30 e iguais. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30. 40 a 30.